Música De volta, vale a pena? Dá pena, Caminhote? Aqui é o Brunão. Brunão, assistimos o Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas. Segunda sequência do filme original, continua os mesmos personagens, aparecendo uma outra figura misteriosa. A Xuxa. É, caraca. Não é igual. Podia ter sido dublado no breu. Podia ter sido. Eles trazem a figura do personagem clássico do Van Helsing, né? Que nesse filme tá bizarríssimo. Tá bizarro. E assim, eu gosto da animação. A animação é do Gendry Tartakovsky, que ele é um diretor conhecido, quem gosta de animação, responsável pelo Samurai Jack, pelo Laboratório de Dexter. Foi Clone Wars também. Clone Wars, ele também fez aquela animação, a primeira, né? Desde o primeiro, eu gosto bastante da franquia e tal. Mas esse eu achei bem bobinho, assim. É, foi o mais bom dos três. Foi o mais bom dos três, eu acho. O plot envolve o Drácula, né? Tudo sempre envolve ali o Drácula e a filha dele, né? A relação dos dois. E nesse filme, ele tá se sentindo muito sozinho, porque desde que ele perdeu a esposa, ele não sai do hotel mais. A história da vida da filha dele já tá resolvida, e agora ele tá querendo procurar uma nova companheira. Preciso de um companheiro. E aí, nesse meio tempo, a menina acha que, na verdade, ele precisa de férias. E aí eles arrumam um cruzeiro marítimo, monstruoso. Enfim, e aí, cara, é só situações malucas dentro do cruzeiro. Uma coisa que parte o meu coração é que o Drácula pai não é o... O Vlad, né? Não é o nosso querido Mário Monjardim. Mas eu vesti pelo meu Bipson. É, tá bem, ok. Mas a gente fica com aquela dorzinha, né? A pena. A gente fica com aquela dorzinha no coração. Mas o Mário Jorge faz o Krang de novo, cara. É? Ele tá fazendo o Krang. É mesmo? Incrível, cara, incrível. E aí, na hora que eu ouvi, eu falei, Mioti, é o Mário Jorge, é o Mioti. É ele? Eu falei, é, espera aí. Aí, tome. Só faltou de rosa. É imbecil. É mesmo, tá igual. Fantástico. É mesmo, fez igual. Enfim, a dublagem, eu acho que dá uma salvada boa no filme. Dá, pô, dá muito. Mas, assim, criança, vai adorar? Vai. Ah, por exemplo. Pois é, né? Quer chamar ela? Vem aqui, ó. Vem cá, Beatriz. Tem que levantar você. Vai cá. Olha aí quem tá aqui. A Beatriz veio hoje. Não é o Matheus, é a Beatriz. Quem você achou do filme? Bom. Gostou? Serviu muito? Sim. Sim. Quem você gostou mais do filme? Do cachorro. Do cachorro? Do cachorro. Muito bom, né? Aquele cachorro enorme, né? Uhum. Dá nota pro filme? Qual dá? 0,5, vai? 5. Olha aí, ó. Deu 5. O que importa é ela. É, exatamente. Inclusive, eu acho que a gente nem devia dar nota. A nota é a dela. A nota é a dela. Não tem dúvida. Aqui vale a dela. O filme é pra ela. Isso, o filme é bem pra criança. Os pais vão só curtir na onda. Claro. Tem umas piadinhas bem, bem... Algumas que são bem engraçadas, que valem. Mas eu achei ele o menos engraçado de toda a franquia. Pois é, com a pena. Mesmo assim, a animação tá fantástica. O jeito dos personagens, eu acho que assim, a mobilidade, eles... É um estilo de animação bem diferente, assim, de Pixar, não sei o quê, que é um pouco mais... Ainda é caricato, mas ainda é um pouco mais realista. Esse aqui é bem... Total. Assim, exagerado mesmo. Muito exagerado, muito. É bem legal. Como você falou, né? Tem essas piadas que a gente pode... Que só a gente entende mesmo. Foi mais no começo, depois deu uma parada. Ah, tem um lance que as divulgações estavam mostrando que eles estavam na praia de dia. Isso não rola. É. Isso não rola no filme. Eu falei, só divulgação, tinha certeza. Tem um motivo deles não estarem no sol. Sim. É bom isso aí. Sim. E tem várias coisinhas, assim, que respeitam as mitologias dos monstros e tal. Rolam várias situações, assim. Pra mim, a cena mais fantástica dos lobisomens... Pô, claro. Aquilo ali, me identifiquei totalmente com aquilo ali. Bem legal, assim. Eu achei divertido, mas não é um Incríveis 2. Não, não é. Não é. Não é mesmo. Bem longe de ser um... É. Mas a molecada vai adorar. Vai adorar, claro. Se você tem sobrinho, se você tem filho, leve, porque eles vão se divertir bastante. É, e como o filme é da Sony, eles adoram botar coisa musical, né? Ah, é. A música acaba sendo deles, né? Sim, é verdade. E rola... Nossa, pô. Rola clássicos. Rola clássicos. Clássicos. Uma tá até tocando aí, ó. Pois é, acho que a gente podia terminar, tá? Mas eu gostei. Eu gostei, eu gostei. A nota 3, acho que tá bom. Eu ia dar isso mesmo. Mas a que vale é da Beatriz, então... Mas a que vale é da Beatriz. É isso aí. Os pais vão aturar, né? Vão gostar, mas não vão achar, tipo, um saco, um tédio. O filme é bem mais infantil, assim. Apesar do tema, a busca do romance lá do Drácula. Pois é. Mas se você é fã de dublagem, tem que assistir principalmente por conta do Mário Jorge, que acho que tá sensacional. O próprio Drácula, né? E o próprio Drácula, que é o... Moreno. Moreno. Cara, o Moreno tá incrível. Sério, ele é incrível. Ele tá incrível nesse filme. Eu sinto falta do Mauro Ramos. Ele fazia o Frank, nesse ele não faz o Frank. Ele devia estar ocupado com outra coisa. É mesmo, né? O outro ele fazia o Frank e aqui não é ele. Filmo estreia dia 12 de julho. É isso. Filmo pras férias. É. A diversão. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal se você é novato aqui. E não se esqueça, se você puder contribuir financeiramente com a gente, ajudar a gente, os links estão aqui embaixo, o Padrim ou o Patreon. Qualquer ajuda é bem-vinda. É isso aí. Beleza? Valeu, gente. Falou. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.